Oi Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de unboxing de PaperNate. Hoje estamos com o unboxing do Diablo Madness Extreme Drive. É da Hasbro, não é da cor original que é o desenho, mas é igual. Então, vamos abrir. Ele já veio montado, ele já veio montado. Não tem nenhuma figurinha para colar. Aqui é para você ver o código. Ele é de equilíbrio. BB122. Eu vou montar um pouquinho dele. Daí tem esses dois perros que são nêmesis. Não, desculpa, Diablo. Ele pode ser montado de duas formas, né? Vale. Tá aqui. Sejinha, você pode tirar. Dá uma pouca diferença. Mas dá. Daí tem o anel de energia, o nêmesis, o barafuso, o nêmesis também. E aqui, a ponta e o Wave que é o Extreme Drive. Ele automaticamente pode ficar com uma ponta assim. Ele não vem nenhuma figurinha mesmo para colar. Vai, vamos montar de novo. Não sei porque não vem nenhuma figurinha, devia vir. Então, agora a gente vai fazer o cronômetro. A gente vai cronômetro lá. Quanto o bem gira. 3, 2, 1 e... Tá aí. Tchau. Tchau. Parou? Deu 1 minuto, 14 segundos e 41 centésimos. Agora a gente vai fazer mais um teste com a ponta assim. Que é o modo equilíbrio dele, porque ele é de ataque e equilíbrio. E aquela vez foi de ataque, então agora a gente vai fazer de equilíbrio. O dono dele é o rabo. Então vamos então. 3, 2, 1, é... Vamos ver se ele gira melhor do que o de ataque. Eu acho que sim. 3, 2, 1, é... Já passou de 40 segundos. Chegou a 1 minuto. Nesse modo até que ele gira bem. Pareceram bem ótimo. Vai chegar aos 2 minutos talvez. 1,50. 2 minutos ele chegou. É um bem bom até. Ele ficou parado no mesmo lugar por bastante tempo. Bom. Deu 2 minutos 15 segundos e 51 centésimos. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram não deixem de clicar em gostei. Adicionar os favoritos. Mandar seus comentários. Se inscrever no canal. Se você não gostou. Explica porque. Para a gente melhorar cada dia mais. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Mande seus comentários. E para receber as atualizações do nosso canal. Não deixe de se inscrever. Até a próxima.